Bom dia amigos mecânicos e reparadores, uma dica rápida aqui para vocês Medir compressão do motor ZTEC Rokan, 1.6, 1.0 A vela, está vendo a rosca dela como ela é grande? Lá dentro no cabeçote, lá embaixo, onde você vai medir a compressão Quase a metade dessa rosca aqui, quando você está chegando perto da vela, é lisa Então deixa eu mostrar algo aqui para vocês Aqui, está vendo aqui? Essa parte aqui fina da rosca, que seria uma peça mais ou menos assim, está vendo? Ela não é grande o suficiente para rosquear no cabeçote Então o que acontece? Eu falei, caramba, eu preciso medir a compressão desse motor porque está muito estranho ele Esse carro aqui foi feito cabeçote, o mecânico fez o cabeçote dele Trouxe para ver a ingestão eletrônica que o carro está com a leitura do mapa absurdamente lá em cima Está em 800 mais ou menos, era para estar com 300 a 400 mais ou menos, está com 800 E o carro dá um excesso danado e ruim demais, o carro não anda Então para medir a compressão dos cilindros, certo? A média de compressão desse carro, segundo as tabelas, ela era para dar Mais ou menos Próximo a 200 aqui Entre 180 a 220 mais ou menos os motores Ford 180 a 200 Todos os quatro cilindros estão dando na faixa de 130 A dica que eu quero passar é o seguinte Está vendo aqui? A ponta do relógio de compressão Uma mangueira E o que nós temos na ponta? A ponta da ferramenta Que você mede a compressão por apoio, tá? Então essa é a dica de hoje Para os nossos amigos mecânicos reparadores Para medir a compressão dos motores E-Tech Hocam Só segurar a ferramenta com firmeza lá Pedir para alguém dar partida E ver a compressão do motor, tá? Então esse motor aqui Está morto 130 de compressão nos quatro cilindros Não é o suficiente para Para o vácuo do sensor mapa e trabalhar corretamente Porque se o cilindro está sem compressão Significa ele está trabalhando mortão E uma que é assim, né? Eu já desconfiava disso Porque a velocidade que o motor está girando É muito rápida Como se tivesse corredentada quebrada, entendeu? E está aí comprovado o problema Diagnóstico finalizado Um abraço a todos Fiquem com Deus Quem gostou deixa aquele like Compartilha esse vídeo Ajuda esse canal a crescer Que sempre estarei dando aqui Dicas importantes aí Para os amigos reparadores Valeu!